Olá pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje a gente tá aqui pra falar de I'm Not Okay With This, a nova série da Netflix, então se inscreve aí embaixo se você é novo por aqui, se você tá chegando agora, dá essa força, se inscreve aí e não esquece de deixar o seu like e comentar o que você achou dessa série, o que você achou do vídeo, enfim. Ativa o sininho pra não perder a notificação de vídeo novo, tá? Pode ficar tranquilo que o início desse vídeo é sem spoilers, eu vou primeiro falar a minha opinião sobre o que eu achei da série e tudo mais. A série tem um trajeto diferente da HQ, então a gente vai comentar sobre isso aqui nesse vídeo, pode ficar tranquilo que por enquanto é sem spoilers, eu vou avisar a vocês quando chegar na área de spoilers que eu vou falar sobre o final da série e sobre o que acontece na HQ e depois eu vou avisar de novo quando eu for falar do final da HQ, então você pode ir assistindo tranquilo se você ainda não viu a série e eu aviso na zona de spoilers. A HQ tem um final muito impactante, muito diferente da série e eu também vou comentar nesse vídeo sobre essas diferenças. Essa é uma série pela qual eu esperei muito, valeu a pena a espera. I'm Not Okay With This é uma série baseada numa HQ do Charles Forsman, assim como The End of the Fucking World e ela foi trazida pra nós pelo mesmo criador de The End of the Fucking World, que é o Jonathan Aint Whistle. E a outra criadora da série é a Chrissy Hall e ela foi uma das produtoras executivas de The End of the Fucking World. Então a gente tá com as coisas meio em casa aí. São só sete episódios que duram entre 19 e 28 minutos cada. Conta a história de uma garota chamada Sydney que vive em uma cidade pacata do interior e que acabou de descobrir que ela tem poderes e ela não sabe bem de onde esses poderes vêm, como ela pode controlar eles. mas ela sabe que esses poderes fazem ela controlar algumas coisas com a mente ou destruir algumas coisas com a mente. E a série vai retratando aí esse dia a dia dela, lidando com isso e convivendo com os amigos dela, com a mãe, com o irmão, enfim. No elenco nós tivemos nossos amados Sofia Lilis e Wyatt Olive. Os dois vieram de It, a Coisa. Tem vídeo aqui no canal da parte 1 e da parte 2. E o Wyatt, mais uma vez, aí fazendo o papel de um Stanley, né? A série é muito, muito, muito The End of the Fucking World. É como se o Jonathan e o Charles tivessem criado uma linguagem de ligação entre esses estilos de série. Todos os episódios são dirigidos pelo Jonathan e Whistle mesmo, então a gente vê muitas referências a The End of the Fucking World. A gente vê cenas parecidas, tipo a cena do lanchonete, até com os mesmos planos. A cidade é igual, as cores da série, a fotografia. A trilha sonora é sensacional, a série tem aquela vibe que parece se passar nos anos 80, mas na verdade ela se passa nos dias atuais, só que tem aquelas roupas que parecem antigas, os móveis e tudo mais. Enfim, a série é pra quem adorou The End of the Fucking World mesmo e acredito que quem não gostou de The End of the Fucking World talvez goste bastante dessa série porque I'm Not Okay With This traz elementos de superpoderes e uma vibe mais de jornada do herói. Eu comentei sobre a trilha sonora que é sensacional e só queria fazer um adendo que a Netflix lançou em todas as plataformas de streaming um CD da banda Bloodwitch porque essa banda foi criada na HQ, né, e ela foi trazida pra série também e eles escutam essa banda na série. Então a Netflix trouxe um CD completo dessa banda. Eu escutei, eu amei de verdade, é o estilo de música que eu gosto. Então fica a dica pra vocês, o nome do CD é I'm Not Okay With This. Então a nossa banda fictícia veio pra realidade. Eu gosto muito quando fazem esse tipo de coisa porque aumenta muito a interatividade do público com aquele material. Existem livros que têm essas coisas interativas também que eu gosto muito, mas, cara, eu fiquei muito feliz que a Netflix fez isso. Então vamos lá escutar o álbum da Bloodwitch porque vale a pena, achei muito bom. Fiquei viciada numa música chamada Skipping Stones, eu acho que ela é a primeira do álbum. E eu queria agradecer ao Arthur, que é um inscrito aqui do canal, que me deu essa dica porque eu não tinha visto. O Charles, que criou a HQ, e o Jonathan, que criou a série, sempre nos trazem mulheres protagonistas muito fortes, que são normalmente adolescentes, revoltadas com a vida. A gente viu a Alyssa sendo assim, a gente vê agora a Sydney sendo assim, mas a diferença maior de personagens de uma série pra outra ficou mais no sidekick, porque o James é um personagem mais centrado na dele, com o mundo inteiro dentro da cabeça dele. Ele é mais desajustado em meio à sociedade. E já o Stanley é um garoto mais fofinho, mais nerdzinho, que ele faz de tudo pra agradar a Sydney, ele não fica batendo de frente com ela, que nem o James e a Alyssa ficam fazendo. A série me passou muitas sensações boas. Eu amo elenco, eu amo a atmosfera, assim, que ela passa. Amei que ela é nesse mesmo estilo de The End of the Fucking World, até porque The End of the Fucking World é uma das minhas séries favoritas, eu dei o nome do meu cachorro de James por causa do James, né, enfim. Né, James? Né, filho, gente? Olha como o James tá grande, meu Deus do céu, filho! Pra quem viu o vídeo de Anne with the Knee, viu esse bebê muito bebê, né, filho? Gente, o James vai ficar muito triste se vocês não derem like nesse vídeo. Né, filho? Dá oi pro pessoal. Mas a coisa é que a série tem uma atmosfera completamente diferente da obra original, né, que é a HQ. A HQ é muito mais densa, triste e trágica. A série fez uma mão no humor ácido e em situações do cotidiano muitas vezes multiplicadas. E isso acabou tirando boa parte da carga negativa que a HQ carrega. A gente vê, na verdade, uma jovem que luta pra encontrar o seu espaço no mundo, pra entender quem ela é de verdade. Além disso, ela tem que lidar com uma broken home e também lidar com esses poderes aí, que ela não sabe de onde vieram, o que tá acontecendo, como que ela pode controlar eles. A Sofia Lillis tá super bem no papel e eu adorei. A série também nos traz muitas referências de filmes bem famosos, como Carrie a Estranha, O Clube dos Cinco, Donnie Darko. Então, assim, é uma série super legal que vai nos trazer outros tipos de nostalgia também. Agora nós vamos entrar na nossa spoiler zone. Daqui pra frente eu vou falar de spoilers. Eu vou falar do que aconteceu no final da série, vou falar de revelações sobre enredo. Então, se você ainda não viu a série, vai lá assistir e volta aqui para terminar de assistir esse vídeo, tá bom? Não se preocupa que eu vou avisar quando for falar do final da HQ. Por enquanto, eu vou fazer a comparação da HQ com a série e com spoilers, mas ainda sem falar o final. Sei lá, né? Vai que vocês querem ler a HQ e daí eu vou estragar o final. Uma das coisas que eu mais amei na série foi o estilo de narrativa, da voz dela por cima das cenas, conforme as cenas iam acontecendo. Uma das minhas cenas favoritas da série é a cena do plano deles sendo colocada em ação quando eles estão na escola. E ela narrando as possibilidades de dar certo ou de dar errado. Bom, como eu tinha dito, a HQ é muito mais pesada do que a série. E o poder dela na HQ, na verdade, ela não consegue mover objetos e explodir coisas. Ela consegue fazer a pessoa sentir uma dor de cabeça muito forte. E aí entra a questão de que na HQ o pai dela não se suicida. Na HQ o pai dela sofria muito por ter esses poderes. Ele ficava muito mal, ele estava sempre sofrendo. Ela comenta que parecia que ele estava sempre sofrendo por dentro. O pai dela vai lá para o porão e ela encontra ele lá chorando e ele pede para ela matar ele. E ele explica para ela como ela faz isso. Ele conta para ela que ela tem poderes assim como ele. E ele explica para ela como ela tem que fazer para matar ele, porque ele queria se livrar da dor que ele sentia. Então ela matou o pai dela a pedido do pai. Gente, isso é muito triste. Nos quadrinhos também a Dina, ela engravida do Brad. E daí o Brad fica puto da cara, ele expulsa ela do carro. Ela conta isso para ele num carro, né? E ele é super agressivo com ela, super dominador. Quer dizer, desde que ele apareceu na série eu achei que ia dar merda, né? Porque dá para contar nos dedos de uma mão um personagem masculino que é atleta, que é legal em série. A gente tem quem? O Jackson de Sex Education, o Grease de The Society. E acho que acabou, porque eu não consigo lembrar de mais ninguém. Na HQ, a Sydney mata o Brad da mesma forma, assim, fazendo um negócio com a cabeça dele. Ela não explode dramaticamente que nem na série, mas... Só que ela faz isso numa loja e não no meio daquele baile da escola, nem tem esse baile da escola na HQ. Existe nas comics uma moça que não aparece na série. Daí é de se perguntar se ela vai aparecer numa segunda temporada ou não. Mas o nome dela é River. Na verdade, ela se identifica como Ryan. E a Sydney tem algumas aventuras íntimas com ela, por mais que ela ainda goste da Dinah. Uma coisa que eu preferi na HQ foi que eles deixaram, desde o início, bem claro que a Sydney era apaixonada pela Dinah. Então, assim, desde o início, lendo a HQ, eu shippei a Dinah e a Sydney. Não fui iludida como na série, que eu achei que ela fosse ficar com o Stan, porque eu achei eles um casal muito fofo. Claro, achei legal também não ser o clichê dela ficar com ele. Mas eu shippei eles porque a série nos fez acreditar que eles seriam um casal, sabe? Eu vi a primeira série, depois eu li a HQ. Mas eu não me arrependi de fazer isso nessa ordem, porque a morte do Brad na série é muito mais legal, muito mais impactante. E a HQ tem um final muito louco, muito pesado, que me surpreendeu muito. Eu já vou falar sobre o final da HQ, antes eu vou falar sobre o final da série. A série nos deu a entender que tem uma pessoa que meio que persegue a Sydney. Eu achava que era o pai dela, só que naquele momento que ela tá naquela torre, ela fala Quem é você? Então pode ser que seja meio que uma nova versão do pai dela, ou que seja só algum tipo de espírito ou entidade que vai mentorar ela. O que seria uma ironia cômica com relação ao que o Stan falou pra ela no boliche, né? Que ia aparecer alguém pra mentorar ela. Mas isso seria a cara da série. Então eu acho bem provável que seja aí uma entidade, talvez uma entidade enviada pelo pai dela, pra ajudar ela a controlar esses poderes. Mas me vem a pergunta também se ela não pode virar um experimento do governo. A questão é que quando ela explodiu a cabeça do Brad, ninguém sabe que ela explodiu a cabeça do Brad. As pessoas acham que a cabeça dele simplesmente explodiu. Porque ninguém sabe que ela tem poderes, ninguém sabe como aquilo aconteceu. Só o Stan. Então é capaz de ninguém realmente achar que foi ela que fez isso. Já que ninguém faz ideia que existem pessoas que têm capacidade de fazer isso. Então pode ser que ela saia ilesa disso pra segunda temporada e consiga viver uma vida normal sem ficar se escondendo. Claro que o karma vai bater na cabeça dela porque ela é uma pessoa bem correta e tudo mais. Naga Kea, não acontece nada com ela por ela ter matado o Brad. Ninguém testemunhou aquilo e, obviamente, ninguém sabe que existem pessoas que podem explodir cabeças, mas enfim. Ela também ainda não contou pra Dina que ela tem poderes. Será que ela vai contar principalmente agora, depois que ela matou o Brad, né? Porque a Dina ainda gostava do Brad, né? Então fica aí a dúvida se a Dina perdoaria Sidney ou não. Ou será que esse pessoal da cidade, todo mundo, vira carta fora do baralho e, por causa dos poderes dela, ela vai viver outras aventuras em outros lugares. E quem vai aparecer mais é o Stan, que já sabe da história. Ryan, que aparece na HQ, vai aparecer na série? E de onde é que vieram esses poderes? A gente sabe que o pai dela tinha isso, mas a gente não sabe se ela tinha isso na família dela a vida inteira. A gente não sabe se alguém da família dela, em algum ponto da história, foi exposto a algum tipo de substância que deu esse poder a eles. Então fica aí a dúvida, né? Eu levantei também a questão de que talvez ela possa virar um experimento do governo, caso descubram os poderes dela. Estilo Eleven de Stranger Things. A gente tem até a referênciazinha do narizinho sangrando, né, galera? Outra coisa muito besta, só que que ficou também aberta, é a questão das espinhas. A gente não sabe se essas espinhas são realmente da fase adolescente dela, se são só uma coisa aleatória. Ela existe na HQ também, só que a HQ termina com o final fechado. A gente vai falar agora sobre o final da HQ, mas, enfim, não explica na série se é só porque ela é adolescente e se tem algum outro motivo a mais. Talvez ela tenha que usar aí na segunda temporada esses poderes em prol de um bem maior. Agora a gente vai falar sobre o final da HQ. Se você tem vontade de ler a HQ, procure aí na internet. Ela só existe em inglês, ela não existe em português. Mas se você está curioso para saber o que acontece no final da HQ, eu vou falar agora, então vocês estão avisados. Na HQ, a Sydney sobe naquela mesma torre que ela subiu no final da série, só que em vez dela ver uma entidade lá, ela se mata. Ela explode a própria cabeça, ela deixa o diário dela junto com o colar igual a esse que ela usa, dizendo que ela ama muito a mãe e o irmão e que isso que ela estava fazendo era um livramento para eles e ela se mata. Sério, é bem triste, mas agora a gente não tem mais a HQ para se basear, né? Porque ela morre na HQ, então... e ela não morre na série. Então fica aí a dúvida se em algum ponto ela vai morrer na série ou se eles vão simplesmente continuar de forma livre. como foi The End of the Fucking World, porque a HQ terminava exatamente onde acabou a primeira temporada e dá a entender que o James morre. Não dá a entender que ele sobrevive. Fica aquela incógnita, né? Fica meio que a gente decide o que acontece, mas meio que dá a entender que ele morre. Então, como o Jonathan tira meio que uma licença poética das HQs do Charles, vamos ver aí o que vai acontecer com a Sydney e seus amigos. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até a próxima! Tchau, tchau!